Você sabe se dá pra fazer anestesia com um concentrador de oxigênio? E ar comprimido é possível? Bora lá responder algumas perguntas sobre esse tema. Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos responder duas perguntas sobre o uso de concentrador de oxigênio e ar comprimido na anestesia. E aproveitamos pra agradecer o Túlio Klopp, o Túlio, que está aqui embaixo, e o William Bassaglia, que fizeram essas perguntas, ok? E lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí rapidinho pra saber sempre quando tem vídeo novo no NAVE, ok? Bora lá, o Túlio Kloppkar, mas o nome desse cara é complicado. Perguntou, sou aluno de pós-graduação em anestesiologia, não conheci o uso do concentrador de oxigênio. Tu recomendas o uso para quem faz anestesia volante? Às vezes voa em clínicas que não tem cilindro, o que inviabiliza a anestesia no local. Bom, Túlio, primeiro vamos entender pra que serve o concentrador de oxigênio. Ele é um jeito bem fácil e prático de que as pessoas que são pneumopatas consigam respirar um ar um pouquinho mais enriquecido. Geralmente ele concentra ali o ar ambiente em 80% de oxigênio. Tem alguns concentradores, inclusive, que dá pra gente conseguir dosar isso aí. Tem algumas pessoas que utilizam esse concentrador de oxigênio para fazer anestesia veterinária. Mas a gente tem alguns poréns em relação a isso. Bom, primeiro tem o aspecto legal. O Conselho Federal de Medicina Veterinária exige que toda clínica veterinária tenha fornecimento de oxigênio para os procedimentos cirúrgicos e também situações de UTI. E esse oxigênio tem que ser oxigênio medicinal, que tem 99,99% de pureza. Então, o concentrador de oxigênio não vai dar isso pra gente. Aqui embaixo tem o link dessa resolução do Conselho Federal, ok? Dá uma olhada lá. O segundo ponto é que o máximo que esses concentradores oferecem é um fluxo de 5 litros por minuto. Então, se a gente pensar nesse aspecto, ok, ele vai funcionar, a gente vai conseguir fazer uma anestesia em pequenos animais com tranquilidade, uma vez que geralmente a gente usa fluxos ali abaixo de 1 litro, dificilmente a gente usa ali acima de 2 litros. Então, nesse aspecto, ele teoricamente supra a demanda do aparelho de anestesia, ok? Outro ponto importante é saber se essa concentração de oxigênio é capaz de suprir as trocas gasosas do nosso paciente. E nesse caso é. A gente vai ver na próxima pergunta que não é necessário a gente fazer 100% de oxigênio na maioria dos pacientes, porque isso não é tão necessário assim, ok? Inclusive, pode ser até prejudicial. Aí a gente chega em dois pontos complicados. O primeiro é, por exemplo, você tá lá usando concentrador de oxigênio num fluxo de 1 litro por minuto, num animal ali, sei lá, de 10 quilos, ok, de repente acaba a luz. Esse concentrador de oxigênio, obviamente, é ligado à energia, então nesse caso você vai ter que ter um no-break, porque senão você vai ficar sem oxigênio e aí você já sabe o que vai acontecer na sua anestesia, né? Já avisei que vai dar merda isso. E por último, a gente tem ainda a situação de utilizar o concentrador de oxigênio pra fazer o fôle do ventilador funcionar. Hoje, qualquer aparelho de anestesia bem simples tem um ventilador e geralmente nesses aparelhos o ventilador funciona com o fluxo de oxigênio. O problema é que esse concentrador oferece uma pressão de no máximo 4 kgf por centímetro quadrado, ou 4 bar. Isso é totalmente inviável pra gente manter a pressão no fôlei pra conseguir manter a ventilação mecânica. Então é impossível você fazer ventilação mecânica com um concentrador de oxigênio, ok? Bom, resumindo, dá pra gente usar o concentrador de oxigênio em anestesia, por exemplo, inalatória? Dá, tanto na teoria quanto na prática. Só que a gente tem que ter a noção dessa resolução do CFMV. A gente pode ter esse problema aí de queda de energia, a gente ficar sem fonte de oxigênio e, obviamente, a gente não vai conseguir usar um ventilador mecânico, ok? O que eu recomendo pra você, Tulli, e pra qualquer um, é que se você tem costume de ir em clínicas específicas, comprar um cilindro de oxigênio e deixar lá. É bem mais seguro pra todo mundo e você vai ter uma fonte segura também pro seu paciente. Ou você comprar um cilindro de oxigênio de alumínio. Ele é bem leve, de 5 litros, dá pra você levar com uma mão, ele é bem tranquilo. Então é uma possibilidade, ok? Mas assim, eu não recomendo muito usar o concentrador de oxigênio pra fazer anestesia inalatória, não. O William Basaglia perguntou Caraca, aonde dá a MEI nesse vídeo? Meu velho, eu não entendi nada que esse cara escreveu. Amei a videoaula, muito obrigado. Só uma pergunta, pra que serve o ar comprimido no sistema? Aonde eu trabalho não usamos e também não aprendi a importância do mesmo. Bom, William, relaxa um pouco aí que você não precisa ficar muito nervoso se você não tem ar comprimido, não. Na verdade é o seguinte, o ar comprimido na anestesia, ele tem basicamente duas funções. A primeira é de fazer o fole funcionar do ventilador. Então, a gente não precisa gastar oxigênio pra fazer pressão no fole enquanto ele tá sendo utilizado. A gente pode usar ar comprimido que é de graça. Geralmente a gente tem uma fonte de ar comprimido, um compressor, e aí esse fole funciona sem a gente gastar nossa fonte de oxigênio. Geralmente, os aparelhos mais simples ou até os aparelhos mais avançados, eles também podem fazer funcionar o fole com oxigênio. Por isso que eu tô te falando, nessa situação, você não precisa ter ar comprimido pra fazer o fole funcionar, ok? Dá pra fazer tanto com ar comprimido quanto com oxigênio. Agora, também a gente pode, inclusive deve usar o ar comprimido pra fazer a anestesia de alguns pacientes. Então, por exemplo, na medicina é extremamente comum e inclusive é padrão a gente fazer uma mistura de gases. A gente não, que eu não sou médico. Então os caras lá fazem essa mistura. Então o que acontece? O correto, o mais usual, é a gente usar metade de oxigênio puro e metade de ar comprimido. Com isso, a gente consegue manter uma fração inspirada de oxigênio próxima de 60%. Isso é importante porque a gente conversou nessa videoaula aqui que o oxigênio em excesso, em 100%, ele pode promover a telectasia pulmonar. Então eu sugiro vocês darem uma olhada nessa videoaula aqui pra entender melhor, ok? Então tem diversos estudos em diversas espécies que mostram que a fração inspirada de oxigênio de 0,6, ou seja, 60% de oxigênio, ela previne essa telectasia por excesso de oxigênio. Mas na veterinária, a gente tem uma particularidade. Na maioria dos casos, as nossas cirurgias são curtas. Geralmente de uma, duas, dificilmente a gente vai passar de três horas. Então até esse tempo, se você estiver usando 100% de oxigênio, não tem problema, ok? Isso começa a dar problema ali quando o paciente já tá 4, 5, 6 horas anestesiado. Então se a sua rotina é mais ou menos ali com cirurgias de uma hora, duas horas, você pode usar 100% de oxigênio, não tem problema nenhum. Seu paciente não vai entrar em atelectasia, ele pode até entrar em atelectasia, mas não é uma atelectasia que vai comprometer as trocas gasosas, ok? Agora se na sua rotina você tem animais que ficam 6, 7 horas ou até mais anestesiados, ou, por exemplo, pacientes de UTI, então o ideal é que você faça essa mistura de gases, use oxigênio, ar comprimido, pra fornecer ali mais ou menos 60% de oxigênio, em média, né, isso depende muito de cada caso, pra que esses animais não tenham as trocas gasosas prejudicadas, ok? Bom, só pra concluir, eu uso mistura de gases em cães e gatos em qualquer situação, pode ser cirurgia de meia hora, uma hora ou dez horas, pelo menos eu vou estar economizando oxigênio ali, então já tá valendo. Agora em equínos eu não uso. Ainda que a gente saiba que pode ser que a atelectasia prejudique o animal, né, no caso do oxigênio puro, geralmente quando a gente faz uma mistura em anestesias mais prolongadas em equínos, esses animais entram em hipoxemia. Então eu prefiro ali fornecer um oxigênio rico, geralmente 90%, 95%, e tentar aí contrabalancear com ventilação mecânica ou tudo mais. Esse é um assunto um pouco complicado, mas na verdade a minha opinião é que não vale a pena usar a mistura de gases em equínos, ok? Bom, pessoal, essas duas dúvidas são bem interessantes, porque às vezes a gente não se liga se a gente pode usar comprimido ou não, ou por que a gente só usa oxigênio. Geralmente quando a gente conversa com o médico eles não entendem muito bem por que a gente usa só oxigênio e eles não usam, né? Mas na real é essa. Não tem muito problema se os nossos animais forem operados ali por volta de uma ou duas horas, ok? Eu agradeço as perguntas do pessoal aí, solicito vocês pra colocar dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo, a gente lê tudo e isso também pode ser importante pra gente fazer novos vídeos, ok? Um grande abraço e até breve! Tchau, tchau!